Começar de Brasileirão, que é a estreia, né? E o Flamengo já joga hoje contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. E o Vinícius Júnior postou uma foto, olha só. Tá ali, ele é lado do Felipe Viseu. Vinícius Júnior deve ficar no banco e pode fazer seu primeiro jogo no time profissional. A estreia pensando grande. Esse elenco que ele montou aí é pra ser... eu acho que é pra brigar mesmo. E eu tenho certeza que vamos brigar super lúdico. Já pensando no confronto entre artinheiros... O Fred dispenta comentários. O jogador não pode dar um pino de espaço a ele, que se não ele vai fazer o gol. E o Paulo é o nosso atacante ali, nosso matador. E também dando as boas-vindas ao menino Vinícius Júnior, de 16 anos. Revelação da base, que essa semana treinou pela primeira vez no time profissional. Pode ser a novidade hoje contra o Atlético Mineiro. Ele vai dar frutos ao Flamengo. Um jogador de muita personalidade, mas não pode colocar uma pressão em cima dele. Acho que tem que jogar à vontade, jogar do jeito que ele tá jogando nos juniores. Pra cima, pedalando, dando elástico. É isso que ele sabe fazer e eu tenho certeza que é o que ele vai fazer também. A responsabilidade agora vai ser outra. Mas o mais novo caçula do time profissional sabe que a pressão por aqui vai ser grande. Mas o apoio também. Ele vai ter erros, vai ter muitos acertos. E a hora que ele errar, a gente vai estar ali pra falar pra ele. Você pode pegar a bola e ir pra cima que estamos aqui do seu lado. O Flamengo vai dar a largada no Campeonato Brasileiro, onde há bem pouco tempo levantou a taça de campeão carioca. Inspiração não vai faltar. O torcedor do Flamengo é muito importante nesse momento. Eles nos apoiam aí. E tenho certeza que a equipe no campo vai dar vida.